O Jogar é na área, expectativa, Matheus Lima, cobrou a primeira trava, cabeçada, espalma Atenção, Matheus Lima com a perna esquerda da direita para cobrar, Matheus Lima bateu na primeira trava, a cabeçada para ali, ele fundo, só tiro de meta Estava todo mundo na espera da bola Correu e alcançou, Rodney domina, gira o corpo, vai para cima na marcação, Rodney balançou, tentou a jogada, segurou, rolou, palinha para o gol, para fora Para fora, para fora, Diego Palinha bateu bonito com estilo Atenção, Manaus vem para a bola, é perigo contra o Democrata, Manaus autorizado, vai para ele, Manaus para o gol, não falhou, para o gol Chance boa para o empatinga na bola parada, Manaus, pé direito, autorizado, lá vai Manaus, Luan rebateu de soco É isso aí, é partir nos contra-ataques, sabia que o Democrata está chegando Rodney lançou para Tito, bateu mal, bateu para fora O Tito poderia tocar para trás Sumam o Vinícius, mais um lateral para a Kekeu bater Goleiro Luan, saiu jogando errado, sobrou para Guilherme, bateu para o gol, volta o Luan para pegar Para fora, tocou para Robertinho, contra-ataque do Ipatinga, lançou para Lucas Mineiro, pode matar o jogo Lucas Mineiro Vai para a grande área, prepara, bate para fora, bate para fora Lucas Mineiro Explodiu no Pará, foi para a linha de lado Lateral cobrado, ia na área para Vitor Hugo, cruzou com a perna esquerda Gustavinho subiu, testou, foi fora do gol Pela linha de fundo Subiu Tirou o perigo do ataque do Democrata Bola fica para o Ipatinga para parar, lançar para Lucas Mineiro no ataque Chegou, Ulisses dividiu com a pita Daniel da Cunha, Oliveira Filho Final de jogo na Arena do Jacaré Vitória do Ipatinga O Tigrão vence o Jacaré Vitória do Ipatinga 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 Obrigado.